Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui presente, ouvintes da Rádio Sobente FM, Espírito Santo FM, enfim, um abraço a todos. Estava até rindo aqui com o vereador Rinaldo, que agora arrumou o novo pai, que é o vereador Arvanildo. Hoje se comemora o Dia das Mães lá na Vila do Espírito Santo, tanto na Escola Marechal como na Escola Carlos Rios. Quero mandar um abraço aqui à diretora Nilzinha, Juscelia, Raquel, as pessoas que dirigem a Escola lá na Vila do Espírito Santo, um abraço. A Rejane, que é a diretora da Escola Marechal, que estão fazendo um bom trabalho lá na Vila do Espírito Santo. E hoje é o Dia das Mães comemoradas lá na Vila. Colegas vereadores, Arvanildo, eu estou preocupado com a Compesa, não com a Compesa, e sim com os trabalhos da Compesa lá na Vila do Espírito Santo. Porque desde dezembro, que a adutora está pronta, está chegando água lá na Vila, está. Quando liga, chega, chega. Mas não está chegando em todas as ruas. A maioria das ruas não está chegando. A semana passada, fizeram lá na Rua do Campo os trabalhos que tinha de extensão de rede. Lá está pronta. Mas, por exemplo, na Rua Cachoeirinha, precisa fazer uma extensão de rede para fazer com que a água chegue na Rua Cachoeirinha. E não foi feita ainda na Rua da Téu, na Rua da Jurema, naquela Rua 5 da Jurema, na Rua 1, na Rua 2. E é um trabalho, vereador Nilton Tarradio, muito vagaroso. Eu não sei quando é que aquela comunidade vai ter água todo mundo. Por conta que quando vai falta material, o pessoal da Compesa tem boa vontade, tem, vão trabalhar, vão. Mas falta material, falta gente. Já está no quinto mês desse novo governo. Eu esperava a Compesa, já no início de ano, ter mais apoio para trabalhar. Porque não adianta, vão para lá e não tem o material. Vão para lá e não tem gente para trabalhar. Então, preciso, gentilmente, esse novo governo, pôr as mães em cima da Compesa e melhorar, meu caro Júnior, os trabalhos da Compesa e fazer com que a água chegue na casa do povo. E não só é lá na Vila do Espírito Santo, não. Aqui em São Bento, continua do mesmo jeito. Vocês veem, a Compesa não aumentou um funcionário sequer na região. Continua a mesma turma. E precisando de gente para trabalhar, para fazer com que a água chegue na casa do povo. Então, eu espero que a Compesa, nessa próxima semana, vai ter o abastecimento lá da Vila. E lá eles façam um trabalho melhor. Cheguem lá com material presente, para poder fazer com que a água chegue na casa do povo. Ontem, eu fiz uma visita ali ao açougue público. Fiquei feliz. Os trabalhos estão indo muito bem. O teto já está pronto. O piso. O trabalho de energia. Está muito bem avançado. O trabalho do Matadoura. E logo, logo, nós vamos ter a inauguração do Matadoura. Eu sei que tem muitas coisas para fazer no nosso município, nem tem. O município é grande. E por onde você anda, tem serviço para fazer. É claro que você não pode fazer tudo de uma vez. Mas também tem muitas coisas sendo feitas pelo governo do prefeito, o Alexandre Batitena e sua equipe. É muito descalçamento, muitas obras. E se Deus quiser, daqui para terminar esse ano, nós vamos ter muita inauguração e muitas obras concluídas aqui no nosso município. E essa é a cidade muito esburacada. Mas aí não presta nem para fazer tapa-buraco. Aí tem que fazer um novo asfalto, porque não tem nem como fazer um tapa-buraco aqui na cidade de São Ventuna. Então, eu espero que a Compesa volta a falar na próxima semana. Vá à Vila do Espírito Santo e, dessa vez, leve material e faça com que a água chegue lá na Vila do Espírito Santo. Teve um comentário aqui do Matadouro, dos animais. Eu não quero discutir, nem vou entrar no assunto, que vai ser feita uma comissão para ver o que aconteceu, o que está acontecendo lá no Matadouro. do nosso município. Então, um abraço a todos e até a próxima reunião.